Olha só, até fevereiro do ano que vem, o comando do PP estadual é do deputado Esperidião Amin, que pretende, antes de deixar a presidência do partido, realizar uma espécie de convenção para definir se os progressistas irão ou não disputar o governo do Estado. Para mim, esse é o cronograma da lógica, até porque o partido tem que dizer se quer concorrer em 2018. E como isso vai funcionar na cabeça do deputado? Por meio de uma pesquisa. Uma pesquisa que ele denomina como pesquisa publicável, séria e ouvindo a população. Na verdade, ele é bem sutil, ele refere-se ironicamente a pesquisas que são comentadas, que são feitas, mas não são publicadas. Em muitas delas, ele aparece em destaque. Ou seja, embora o PP tenha hipotecado o apoio ao PSD de Gelson Merizio, o deputado Esperidião Amin ainda busca espaços para colocar o partido como protagonista. Ou muita gente terá que se explicar. Foi o que ele me falou hoje. E quando a gente terminou o nosso bate-papo, lá na Assembleia Legislativa, ele afirmou o seguinte. Ou mudam de partido, ou mudam o partido.